Em uma abordagem de rotina, a Polícia Militar Rodoviária de Araraquara acabou fazendo a maior apreensão de drogas do ano na cidade. Segundo informações e testemunhas, a Polícia Rodoviária abordou o ônibus da aviação Cometa, que partiu de São Paulo com destino a São José do Rio Preto, e denunciado por seu nervosismo, o suspeito de 18 anos foi flagrado com 12 quilos de cocaína. A reportagem da equipe da TV Uniara de Araraquara esteve no local e o repórter Lucas de Almeida conversa com o tenente Carrígio, da Polícia Rodoviária. Bom, depois dessa operação, mais de 10 quilos de cocaína apreendido, como se deu essa operação? Como vocês chegaram até esse resultado? Sim, foi mais de 10 quilos. É uma operação que a gente faz semanalmente, operação ônibus, que tivemos sucesso mais uma vez. A apreensão, o suspeito ofereceu resistência? Como que foi a abordagem? Não, não, não. Pelo contrário, ele estava bastante nervoso, foi o que chamou a atenção, foi esterilizar a bagagem dele, encontrada essa quantidade de cocaína. É uma rota bem conhecida, né? São Paulo, Rio Preto, o que dá para... Sim, sim, sim. É uma rota que a gente faz essa operação. Não dá para entrar mais em detalhes, senão acaba estragando as futuras surpresas, a mais reconhecida, sim. Destino de suspeito agora? Delegacia. A gente estava em tudo tranquilo, né? Depois, a uns 20 quilômetros atrás, um polícia rodoviária parou a gente, cumprimentou o motorista só e depois mandou seguir. E quando chegou aqui perto de Araraquara, ele mandou parar o ônibus e falou que ia fazer uma vistoria. A gente ficou todos surpreendidos com isso. Aí depois ele já entrou falando que estava no lado esquerdo do ônibus. E foi com isso que eles chegaram lá e já foi, pegou a mochila dele e já algemou e mandou tirar o cidadão dentro do ônibus. Foi uma surpresa para nós e para todo mundo. E o suspeito ofereceu alguma resistência? Não, foi super calmo, tranquilo, não resistiu em nada. Durante a viagem deu para desconfiar, tinha alguma atitude? Não, deu para desconfiar. Paramos lá para almoçar, almoçou tudo, ele saiu, almoçou, entrou dentro do ônibus também. Super pacífico. Só o susto? Só. Com imagens cedidas pela TV Uniara, captadas por Fagner Pereira, a TV Process mostra o que acontece, também na região, para você.